O ex-jogador do Vitória, Xavier, deu uma cutucada no Bahia. Ele falou assim, a turma do Bahia gosta de sacanear do Vitória, mas eu digo que podem fazer isso com todo mundo, menos comigo. Do infantil ao profissional, eu ganhei títulos contra o Bahia, joguei seis campeonatos baianos e ganhei cinco, sendo quatro contra o Bahia. Fora uma Copa do Nordeste, então aqui não dá pra brincar comigo, disse Xavier. Então é isso, deixa o like, compartilha, se inscrevam, ative também as notificações e não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo, que é muito importante. Forte abraço e vamos, Leão! Contratado após passagem pelo Vitória em 2021, o lateral-direito Raul Prata defendeu o CRB na temporada de 2022, mas não permanece para o próximo ano. Então por meio de sua página no Instagram, o defensor se despediu do CRB. Ao todo ele atuou 44 partidas, tendo marcado um gol e contribuindo com três assistências. Raul Prata não fazia parte dos planos do CRB, que contratou Hereda, ex-náutico, e tem acerto encaminhado com Matheus Ribeiro. Hereda, que inclusive o Vitória também tinha interesse no jogador. O Santos decidiu não comprar o meia Bruno Oliveira. O jogador está emprestado pela Caldense até o final de dezembro deste ano. Sem espaço no Santos, Bruninho, como é conhecido, não vai permanecer no peixe. O jogador teve uma passagem no Vitória bem regular. O operário anunciou a contratação do atacante Luíde, jogador de 26 anos de idade, e estava no Vitória. O jogador também teve uma passagem regular de altos e baixos jogando com a camisa do Vitória. O maior ápice jogando com o Vitória foi o gol que ele marcou contra o Bahia. Luíde se despediu do Vitória com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogador que eu quero falar, que eu acho que seria uma boa opção para o Vitória, é Galeano, jogador paraguaio, que tem 22 anos de idade. Ele já jogou no São Paulo, atualmente está jogando no Serro Portenho do Paraguai. Ele tem 1,70m. Nesta temporada ele fez 22 partidas, contando Campeonato Paraguai e Libertadores. Marcou 4 gols e deu 2 assistências. Ele joga como ponta direito e também como lateral direito. É um bom jogador, eu acho que seria uma ótima opção para jogar no elenco do Vitória. Ele joga como ponta direita e como lateral direito, então casaria com uma posição carente no Vitória. Ele poderia ser utilizado tanto no ataque e na ponta direita, tanto também na lateral direita. Um jogador jovem, que corre bastante, tem um drible, sabe também chutar para o gol, chegar na área. Eu acho que seria uma baita opção para o elenco do Vitória. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. E se vocês acham que Raul Prata, Bruninho, Luigi deixou saudade no Vitória, sim ou não. Deixe aí nos comentários também, beleza? Então é isso, deixe o like, compartilhe. Forte abraço e vamos, Leão!